Olá, queridas famílias, tudo bem? Aqui é a professora Neide. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando a colher nação motora, o movimento da pinça e vamos estar trabalhando também a quantidade, um, dois, três, quatro e cinco, pra gente estimular as crianças a contagem, tá ok? Então, vamos dar pra nossa aula? Nós vamos precisar do que? Prendedor de roupa, papelão e uma canetinha. O prendedor de roupa, vocês vão estar estimulando a criança a fazer o movimento da pinça, tá? E no papelão, vocês vão estar colocando o número um e uma bolinha, o número dois e duas bolinhas, o número três e três bolinhas, o número quatro e quatro bolinhas, e o número cinco e cinco bolinhas. Como vocês vão estar fazendo para estar estimulando as crianças, tá? Vamos lá, então? Vamos agora, qual é o número que é, ó, qual é este número? Este número aqui vocês comentam com a criança. Olha, o número um. Olha, tem uma bolinha. Então, nós vamos pegar um prendedor de roupa. Vocês peçam para a criança fazer o movimento da pinça e colocar o um. E em seguida, vocês falam o numeral... Agora, nós vamos pegar o dois. Olha, este é o numeral dois. Quantas bolinhas tem aqui? Contem junto com a criança. Uma, duas. Então, vamos precisar dois prendedores de roupa. Um, dois. Olha, agora é o três. Ó, o número é o três. Uma, duas, três bolinhas. Então, vamos precisar três prendedor de roupa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, três. Ah, olha, agora é o quatro. Vamos contar, ó, o número é o quatro e vamos contar as bolinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, nós vamos precisar quatro prendedor de roupa. Um, dois. Três. Quatro. Agora, é o numeral cinco. Olha, o número cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas. Vamos precisar cinco prendedor de roupas. Um, dois, três, quatro, cinco. Assim fica a nossa atividade. E vocês podem estar estimulando as crianças a estarem brincando depois sozinhas, tá? Primeiro, vocês estimulem ela, a contagem, até o numeral cinco. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E aí, ó, duas, três. Então, um, dois.